Gingombel, Gingombel, sobrevoa o léu Curva, lombra, barba branca, tombos, carrocel Hoje a noite é guerra de parafá e orou Endereços de Guilherme, Tadipac e KG1 25 de dezembro, quando o galo deu sinal Operação Papai Noel, não teve ceia de natal Tá guardado, sem chester e pernil O véi indo de Gingombel, tava de trenó e fuzil Entrou pela chaminé, botou o cofre no saco Saiu pela chaminé, José Rico e milionário Os furgão de pisca-pisca, tá na bota do trenó No saco do Pai Noel, tá as ponta e a xiricó Operação, PPN, Camburão, Pastor Alemão O pé na pote, estica 12k e presepe no chão Vai presente, panetone na operação E o saco confiscado pela PEC, sua guarnição É, pode ir, mas nesse pote não tem mel Atirar o pau no gato, acertar o Papai Noel Feliz Natal, é meia noite, começa a missa do galo Operação Papai Noel, deixou vários véi enguardados Já são meia noite, segue os comprimentos Na torre, árvore de natal, na parede em desenho A ceia é conquistada, com a rodela de tomate E o presente, é eu de testa, atrás das crazes Aqui tem quem faz o pano e segue o pano e acaba com a colher Tem fato que vai no bolo, no tamanco da mulher Tem quem foge e fuga, tem quem não volta do saidão Papai Noel da vida, que caiu na operação Olha as rena, milhão e os furgão com a riveinha Acelera o seu trenó que as balas não são de festim Avermelhou tudo, tem pisca-pisca na atividade Coloca barba de molho pra não cair na faculdade O galo deu sinal, apaga as luzes da cadeia O bolo é meu presente, o alvará que é minha ceia Se você tá de mandato, tô na fita de um assalto ao léu Fez de dezembro, Operação Papai Noel Dingle Bell, Dingle Bell, sobrevoa o léu Curva, lombra, barba branca, tombos, carrozéu Hoje a noite é guerra de parafalo E reços de Guilander, KD, Paca e KG1 Sou o sino de Gombré, barba branca, traz os tunel País quem danja é pisca-pisca bonde Nos carrozéu, no trenó, bombo, gorro, boa, fuga, seu lugar ao céu Mas tem quem ganha estrela com a data no mausoléu Endereços de Guilander, de toca, sem alvará Tá com as renas na cordinha, mel pra função formiga A pau nos carga do tremor, passa oito e rosa um só Arrasta um barba de molho, tira uns dias no xilindró Tem quem canta sumidão, lei dos trinta quebra o trenó Tem Mamãe Noel na neve, na sintonia do pó A maioria monta arpa, além da ceia de Natal Infelizmente alguns presentes vem do pente da treze tauros Vai tarifa, vem tarifa, lavada, talvez passe A chorona lá na bica, pena, rabiscar a carta A linda data que Jesus nasceu e foi abençoado Último dia 25, foi se lembota no saco Passou lindo, foi-se embora, sua surpresa na sacola Fim de ano, ripa, dobra, pisca, pisca, capista Sobrevoa, toca o sino, estica a pista, não tá lisa O esqueleto é barreirado, na divisa com o Paraíba Sua ceia vem de brinde, com três mandatos nas costas Com peru, frango assado, camuflado e ferro e pó Porai Noel e seus duende, dando linha, pinote, trenó Arrepiando o polo norte, samba do mágico pó Surpresa pra capital, adapta os cor e cocó Pega, pega, corre, corre, desenrolando os nó Depois da zero tem o P, pegaram foi o velhinho Galo canta, tranca, cela, grampearam os raidinho Gingondel, gingondel, sobrevoa o léu Curva, lombra, barba, troca, tombos, carrocel Hoje a noite é guerra de Barapá e Luron Endereços de Guilander, Tardifac e KG1 Tardifac e KG1